Oi pessoal, eu sou a Lorena Queiroz e eu quero mostrar pra vocês o meu quarto, então eu tenho minha coleção de LOL, eu tenho muitas linhas, gente, tem LOL Pet, tem óculos de pop, tem LOL normal, a minha favorita, eu acho que é essa daqui, também com celular e um óculos de realidade virtual, todas as coisinhas de LOL, tem areia cinética, eu vou mostrar pra vocês, areia cinética, tipo uma massinha areia, unha que isso fica com um monte de areia na sua mão, mas ela é muito legal. E aí E aí E aí